O que aconteceu que o Gão disse que não aconteceu? De nada de simão. Não? Começou muito antes. É porque no Alterosa Esporte a gente tá nos braços da galera. Fael, que festa, hein? Agora, quanta figura você encontrou, né? Joga, perifa! Se houver uma camisa no varal, o atleticano torce contra o vento. E o vento hoje é paulista. E é por isso que a gente vai saber hoje. O galo tá pronto pra enfrentar o vento paulista? Com certeza, hein? Claro que tá pronto. Hoje vai dar nóis, senhor. Colocar o Otávio aí no meio de campo, o Ademir fumacinha aí no contra-ataque. E pra cima deles, senhor. Ninguém segura nóis, não, irmão. É nóis. Galo! Ó, meu amigo, tem gente com camisa do Galo e do Palmeiras, mas o que você tá fazendo com a do Grêmio, Zé? É coliado tudo, né? Tem que usar. Você tosse pra quem? Pro Galo. O que você vê com a do Grêmio? É a única, né? A mim tava sujo. Como é que tá a recepção aqui dos atleticanos? É, boa como sempre, né? Bom, né? Essa gente, eles estão lá, nós aqui, é fantástico, né? A participação é muito boa. Isso não deveria ser só aqui. Deveria ser em todos os estádios brasileiros, né? Isso é saco, irmão. Isso aqui, ó. Isso é verdade, ó. Família. Tem que estar todo mundo junto. Isso aqui deveria se estender pro Brasil inteiro. Camisa de quem que você tá pendurando aí? Do Rucão. Isso aqui é do Rucão da massa. Tá vendendo bem? Graças a Deus, cara. O Ruc tá passando uma fase, assim, uns perrengues, né? Um joguinho meio ruim. Tá vendendo a camisa do mesmo jeito? Tá, ué. Criticando, confia e apoia. Confia, com certeza. Ai, meu Deus, Ruc. Eu sou fã do Alterato Esporte, hein? Eu sou fã. Todo mundo? Todo mundo do Keno, do Toledo, todo mundo. Do Gão. É todo mundo do Gão, é todo mundo. É zoeira, é... Tem que zoar mesmo. Todo mundo, tchau pra vocês. No peito aqui, doeu muito pra fazer tatuagem? Jamais. Tranquilo. Ah, Duque, é insuportável até a morte. Eu sou galo até morrer, cara. É mesmo, sentimento pra libertar. Largo mulher, largo tudo. Tudo? Tudo pelo galo. Minha esposa aí, ela não quis deixar eu vir, não, velho. A diferença, olha só. O outro acabou de falar que troca a esposa pelo galo, ela sempre tá querendo fazer a média. É lógico, velho. Minha esposa, ela não quis deixar eu vir. Amor, eu te amo, viu? Mas é galo, velho. Minha mulher ficou lá em casa, ele é cruzeirense, mas eu vim porque aqui é galo. Quantos anos você tem? Não, 23, velho. Você casou já? Não, é, tá quase. Tá quase. Tá quase, tá quase. Então tá certo, tamo junto. Mas tá bom, aqui é galo. Boa sorte, é mais fácil casar ou ganhar libertadores? Ah, meu Deus, é difícil, nossa senhora. Não, não pode nem falar muito disso de casamento, não, que ela tá uma doida lá. Faz uma promessa, se o galo ganhar libertadores, você vai pedir ele em casamento. Nossa senhora. Tem que cumprir. Não, 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 velho. Não é que a Galil falou. Valeu, vamos pro jogo, tchau. Meu Deus, e a galera conseguiu chegar no jogo depois disso tudo? Nossa, pois é, a gente vai mostrar hoje no programa, eu vou mostrar com imagens qual que é o cálculo de catraca e de pessoas entrando nesse planar do Mineirão. Loucura. Ô, Nandinha. Não, você viu que o Kael intromete na vida, a morança de todo mundo. Vocês estão vendo. A dele mesmo, não é lá aquelas coisas, mas intromete na vida dos outros, tá beleza. Para o cara fazer já uma promessa. Eu tô só esperando a ligação do Bruno Muzi, do Rafael Menin, do Rubens Menin, pra eu casar na Arena MRV, que era aquele vestido da loura assim, sabe, arrastando assim, ó. Chegando lá na vice-presso. Falar de um barulhinho, casa na igreja bonitinho, pra eu ser padrinho. Não. Só que na igreja. O cabeça falou que quer a Arena MRV, eu sou grão. Não vai, não vai. Na igreja, eu vou. Eu tenho que ter você lá de terceiro. Não, que grão, a Arena MRV. Não, vai ser na Arena. Quando tiver um clássico, cruzeiro e atleta, você não vai assistir lá? É mesmo? Vou não. Nandinha, como é a sensação? Tá noito fácil de gás, até noito histórico de migo, irmão. Com mulher assim, né, os caras falando assim, ah, minha mulher não deixa eu ir, ah, minha mulher não tá em casa, ah, não sei o que, não sei o que, como é que fala pelo lado feminino? Isso daí dá vontade de matar a pessoa, porque nós somos mais importantes que qualquer coisa. O atual é de qual clube?